Essa cidade está parada, praticamente parada. Há mais ou menos uma semana as escolas fecharam, as crianças estão estudando online em casa e a ordem é para ficar em casa. Também está fechado os shopping centers e os restaurantes. Segue aberto hospitais, postos de gasolina, supermercados e bancos. Mas com restrições de horários e, de novo, só sai se for preciso. A população está respeitando isso muito bem. Estão todos em casa, fazendo o que for possível para passar essas duas semanas de quarentena. E depois disso, vamos aguardar as novas instruções. Se continuamos ou se segue a vida normal. A cada dia aparece um caso novo e, evitando aglomerações, evitamos que o vírus passe adiante.